A Polícia Rodoviária Federal registrou um grave acidente na BR-262 na tarde de hoje. Foi uma colisão entre uma carreta carregada com brita e um caminhão. O motorista do veículo menor, o caminhão, morreu na hora, preso às ferragens. Parte da carga de brita caiu na rodovia se espalhando. O impacto foi tão forte que a caçamba do caminhão foi arrancada da estrutura do veículo. O trânsito ficou bastante lento. Além dos policiais rodoviários federais, a perícia da Polícia Civil também esteve no local do acidente. Amanhã, no Balanço Geral, com Nicometes Felício, outras informações sobre esse grave acidente no distrito de Realiza, em Manhuaçu.